Música Alonso está fazendo hoje os testes de pneus da Pirelli em Jerez, na Espanha E sua nova equipe compartilhou as primeiras imagens oficiais do piloto Devidamente uniformizado e pilotando o carro da Aston Martin Música Mas e aí, já me diz, acha que Alonso fez bem certo a Alpine? Música